Jovem Pan Pânico! 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 Atenção e missão da rede Jovem Pan Para a franquiação em rede nacional Meus queridos amiguinhos, vou mandar para vocês uma história Oh Pai eterno e inefável, Deus impalível, triador do universo Das culminâncias do teu reino, do trono, do teu poder, do alto, do alto, dos altos teníveis Tudo descobrem, tudo bem Abençoe teus filhos, com saúde, luz e justiça Que cura, e toda glória, e todo sim, o Pai, que o Pai seja contorido Meio dia em Brasólia Pânico! 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 Vai começar mais uma toqueira, é o Pânico Puxa a escada e abra a torneira, vem fazer cocô Quem for menino, tira o sapato, e vai sentando bem no chão Se for menina, fica pelada e lida no colchão Pânicozinho! Pânico Zeta! Vai começar o Pânico Zeta! Tira a mãozinha, a maçaneta, e pega no meu... É, estamos de volta! Hoje é terça-feira, queridos Hoje é dia 4 de dezembro, já estamos às vésperas do Natal Faltam 21 dias para a data máxima da cristandade Da sacola, papai Exatamente E faltam apenas 10 dias para o Pânico no navio Nosso rober de hoje é Francisco Veríssimo de Carvalho Francisco tem 36 anos, habita a aclimação E ele tem uma franquia do Bob's Opa! Opa! Aquele milkshake Sensacional! O Bob's é espetacular Sensacional! O Bob's é o... Você vibra, hein? Exatamente Onde a franquia dele é para você comer de graça agora Giovanni Gronk Muito bom Certo? Certo É, isso aí, ó Puta, aquele milkshake do Bob's O maldini O maldini Podia ter trazido um sanduquinha para nós Ele ter trazido alguma sanduquinha Eu vou trazer É chato O cara, o Mons é Miguel Não traz nada Só traz o cartão Muito bem Ele... Não, tem vale atrás Emílio, a lei que tem coisa Vale um milkshake grande Aí, ó Opa! Só fechou nisso Vale um... Tudo milkshake grande Deve estar sobrando lá Encheu o zóio de milkshake Rapaz Os caras tomam 15 mil Que é 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 mil Muito bem Francisco Veríssimo de Carvalho Jr., o nosso Robert de hoje, aqui na programação da Jovem Pan Muito bem O Paulo está aqui Gabiru Oi Paulo, eu gostaria de... Eu não vou fazer essa abertura hoje, eu preciso falar com o Paulo Ok Perfeito Por uma trilha aqui O Paulo Que lindo Bonito É o seguinte O Pânico do Navio Que coisa linda Ontem nós lançamos aqui a cabine do horror Putz A cabine do horror Quem vai? Na cabine do horror vai ser composta por Gabiru, Seu Brito, Senna e Anão Anão, Robinho Rapaz Nós vamos colocar a cabine do horror, quem quiser se assustar vai lá e vai ficar em exposição O Gabiru e o Senna não vão se matar Não A porta que... Gabiru, você vai aguentar, vai pro Senna na boa Gabiru, você tem RG Tem Você tem CPF Tem nada Tem CPF Tem o CPF Data de nascimento, você tem Tudo bonitinho Você sabe quando você nasceu Você é mulher ou você é homem Eu chamaria de cabine da autoestima A pessoa tá se sentindo mal, tá se sentindo estranha Ela olha pra cabine e ela tá se sentindo bonita Muito bem Mas também eu vou tocar, não vou? Você não vai tocar nada Você não vai tocar nada Vai tocar o horror Você vai ficar... Você vai ficar... Você vai ficar... Não Eu quero tocar também Não, você vai ficar na exposição bizarra Isso É circo de horror Circo de horror Nós estamos fazendo um palco novo Só pra vocês se arregarem Durante o dia vocês ficam na jaula A porta da cabine é aberta 24 horas Amanda, você vai sem o namorado Isso Tá decidido Você vai Você vai E com quem eu vou dormir? Comigo Comigo Com quem eu vou dormir? Eu venho Aqui, Evandro Em a cabine Em Christian É um cara que não oferece perigo O namorado vai... Isso aí são as últimas cabines Sobraram poucas cabines Poucas cabines As últimas cabines Faltam 10 dias, né? Faltam só 10 dias 10 dias E são pouquíssimas as cabines Senão vai entrar na lista de espera E aí você vai sofrer E vai ficar chupando Chupando na deda A mandeca Ou mandiopã Você comia mandiopã? Pior que eu comi, Emílio Eu comia a idade que eu tenho Não sabe o que é mandiopã É bom demais Eu comia mandiopã e tomava uma grapete Muito bem Pururuca Nem sei o que é isso Não, não é pururuca Deixa eu ver É mandiopã Peraí, sem complicar Paulo Eu selecionei 40 mulheres maravilhosas Para de lá sair paniquetes Acompanha esse ponto com ponto BR? Não, da onde? Não, não, não Maroni Não é preconceituosa Não é você, não Olha, vou falar uma coisa para você Nós vamos escolher a paniquete no navio Paniquete 2008 Bola Pois não Ontem eu estive na seleção Certo Eu passei a tarde toda Selecionando Na seleção Eu devia ter ido Mas por que você iria, mano? Para saber? São 40 mulheres, cara Que não dá para você saber qual é mais bonito Tem ruiva, patrão Acho chique, mulher Macamarão São 40 mulheres Tem ruiva, tem japoneses Espetaculares O Femílio foi na seleção É outro nível Lá vai sair uma Mas não Você não tem Você não tem ideia Cala a boca Que chato Vai toda chata Tem que ter mulata Você não gosta de mulher Cala a boca Se eu tenho que você tiver um programa Você põe quem você quiser Por enquanto É do Paulo Do Acerí, do Bola E eu Tem que ter mulata Mulata é Brasil Cala a boca Vai toda é da onde? Dá licença Dá licença Então nós temos Nós temos mulheres espetaculares Lindas Mais de mil mulheres Exatamente Exatamente E depois nós vamos Não, é É espetacular Os caras não acreditam Então Isso eu não posso falar Isso é um cara Entre no site da CI Se você quiser E é www.ci.com.br E além das paniquetes Que show que o cara vai ver Tem inimigos Tem inimigos Credo Mas A número não vai Por favor Deixa eu falar Por favor Muito bem Hoje Quem nós teremos no programa hoje Chufla Maurício Nunes Maurício Nunes Ele apresenta um programa Sobre Chama Cinelândia A gente vai falar sobre cinema É um cara muito engraçado Várias histórias A gente vai rachar o bico Com ele, irmão Eu acho que ele é meio Loroteiro Robert Forrest É o Forrest Gump Não é Tipo aquele É muito Além disso Ele tem uma banda O Guia do Xaveco Eu vi Eu vi a entrevista dele Jô Soares No Jô No Jô Cara engraçado Entende de cinema Exatamente Muito bem O que que foi? Olha Acabei de receber uma mensagem Que eu acho que tem que ser comentada Põe a Amanda comigo Na cabine Eu queria ficar na cabine O seu rapaz de BH Não sabe que você é comprometida Amanda Posso falar Amanda Deixa eu falar sério Esse é o Erinho Deixa eu falar sério Não, vou ficar coevando Que ele é moça Deixa eu falar sério O que é o pânico no navio? O pânico no navio É o único momento O único momento Que nós temos de estar Que nós podemos estar Com os nossos ouvintes Mas os ouvintes não me tratam bem É uma confraternização Os ouvintes vão tratar você muito bem É uma confraternização única Tá Entendeu? Então não pode levar namorado Por que que a Pepela vai? A Pepela não vai Nunca foi A Pepela não vai Nunca foi A Pepela não vai E se for fica trancada no quarto E se for? Não vai Na cabine Porque o terceiro navio O mini nunca levou Não Ai como se machista em mim Não, mas não é machista Porque nesse momento Eu converso com os ouvintes Eles falam Olha o programa tá uma merlin Aí eles falam O programa tá uma merlin Eu falo Então muda de rádio Muda do navio Mas troca aquela ideia Amigola Quero uma foto Então é isso aí O mais simples Amanda confirmou a presença Eu não vou em nada De biquíni roda chá Amanhã eu quero Confirmo A lista de confirmação Quem vai e quem não vai no navio Certo? Amanda na piscina Então amanhã a lista de confirmação Tá no ar o pânico aqui As mulheres da lente Não fazer o milk shake Elas são tão belas Não comer suas panelas Os ouvintes é malar Não fazer tão mal bem nada O chá está na aula Não comer suas panelas Pode estar Esse é o Pânico Aqui na programação Da Jovem Pan O que é que é? Estados Unidos Você já pode acessar O blog do Pânico Entra agora lá Pânico na internet .com.br Deixa eu ver quem já deixou aqui Temos a Camila Temos também Deixa eu ver aqui Pergunta de ouvintes Temos ouvintes de todo o Brasil Mandando perguntas Pode acessar o blog Pânico na internet Pânico na internet .com.br Porque senhoras e senhores Hoje temos um convidado Altíssimo Garbor Nesta programação Aqui está ele Que apresenta O programa sobre cinema O Cinelândia Senhoras e senhores Maurício Nunes Esse barulho Esse barulho Esse barulho Assalto Exatamente O Maurício Ele apresenta um programa Chamado Cinelândia Ele apresenta Numa TV De Guarulhos E além disso Ele também É vocalista De uma banda Chamada Aerosilva E entre outras coisas Ele vende seguros O que é isso? Planos de saúde Planos de saúde Planos de saúde Seguros Exatamente Você começou Vendendo plano de saúde Cantando Ou apresentando Na televisão Não, na verdade Assim eu comecei Como office boy mesmo Do início Trabalhando e tal Aí depois Com 18 anos Eu resolvi Montar a banda Falei Pô, vamos montar uma banda Porque enfim Eu vi o Mick Jagger Esses caras cheios de mulherada Dinheiro Deve dar certo esse troço Me ferrei Vi que não deu muito certo Até hoje Falei Bom, então agora Eu tenho que usar Essa verve artística Para uma outra coisa Aí comecei a entrar Na parte de teatro Escrevi algumas peças Até bacanas Conhecidas e tal Mas vi que também Não era um negócio Porque eu nunca ganhava nada Porque os caras davam balão E não pagavam Direitos autorais Aí falei Não, então teatro Também não é Então agora Eu vou para a TV Enfim Aí fiz o programa E agora também descobri Que TV também não dá grana Porque eu estou numa merda Não, né Está vendo como é que é a vida Não, é triste Cara, é triste É triste Mas tem amor A banda dele Existe um personagem Popular e muito engraçadinho Essa é uma música Piu-piu É, eu pus isso aqui Eu acho que eu vi um gatinho É, o cara destruindo o Piu-piu O Piu-piu É, o grande mentor de Carla Pérez É, destruindo o ícone Falando que o Piu-piu queima a rosa Pobre gatinho Então você acha isso mesmo? Você acha que o Piu Piu? Você acha que o Piu Piu? Você acha que o Piu Piu? Se não é, né, cara? Já tá com os programas todos instalados. Preguiçoso. Mas o Bob Stone já é. Mas, por exemplo, essa... Também. Mas o Bob Stone já é bicha rei. O Bob Stone já é. Não é, não é. É, deu certeza. Mas o Bob Stone é bicha rei, que é mais moderno. Não, por exemplo, o Batman e Robin. É uma sacanagem o que fazem com o Robin. Eu também acho. Não é uma sacanagem? Eu também acho. Vou comer a tia do Batman lá do... Você é um cara que conhece. Você sabe que isso aí foi uma invenção? Foi uma invenção. Nada a ver. Quem lançou esse boato que o Robin? Eu acho que foi o Super-Homem, entendeu? Na verdade, uma bronca, alguma coisa do gênero. Deve ser. Porque, poxa, que é, a gente sabe que é, né, cara? Você acha? Mas é um estilão, né? A roupinha do Robin. Mas aquilo lá é anos 60. Mas aquela sunga lá. Ah, não é? Mas aquela sunga, cara. Tá bom, então vamos para os anos 90. Mas se você pegar o moderno, não é tanto igual àquela época. Pô, e aquele filme do George Clooney, não é? Bem gay, cara. A Batman e Robin, lá, do Joe Schumacher, o diretor, que tem até aquelas cenas de calça de couro. Aí mostra a bondinha, depois mostra a... É a roupa. Peraí, peraí. Se você pegar o Homem-Aranha, também a roupa do Homem-Aranha. Mas ele é um super-herói também. Também. É com a marinha dá um beijinho na boca. Agora, vocês sabem... Eu não sei. Eu não sei se isso é verdade ou se também é uma lenda. Lá vem. Por exemplo, no Superman, no Homem-Aranha, nesses personagens que tem aquela roupa, que é uma roupa colada... Colada. Eles fazem uma... Para a genitália não ficar... Amostra. Protuberante. Protuberante. Porque é uma... Eles colocam uma... Um tipo... Não, não é um coco. Um tapa-sexo, digamos assim. É verdade. Coloca pra trás, né? Eles fizeram no Superman, nesse Superman novo aí, que... Que ele era bem dotado. Que era bem... Era bem... Ao contrário, né? Porque assim, eles deram uma diminuída até porque quando eles fazem aquela exibição antes, né? De ir pro público, tal. Que eles fazem uma exibição fechada, tal, pra ver o que o público convidado achou. Muitas pessoas comentaram isso. Que como era um filme voltado pro público infantil também, então falam, pô, mas tá dando muito na cara, né? E aí, como o diretor do filme é homossexual, então os caras já lincaram, ah, tá vendo? É por causa disso. O cara quer fazer um filme gay. Chama suporte aquilo. O bailarino também usa pra não... Quando a hora que saltar, não balançar. Aquilo aperta muito pra você conseguir dançar. É, e quando voar também, já imaginou ali voando aquela coisa... Uma berinjela, né? Uma berinjela voadora. Pra não chocar, pô. Pra não desviar a atenção. Pra não olhar, pra que ele não seja tão super assim. Não, mas falam que o único herói realmente gay, isso é sério, nas comunidades da Marvel e da DC, é o surfista prateado. Falam que ele é gay. Também. É só esse, assim. Agora, e o único que não precisa desse suporte é o Hulk. Vocês já repararam que a roupa dele, né? Quando ele vira... É uma berluta. E ali nunca rasga. É um gogoboy. Sabemos que ele não é bem dotado. O Hulk escreveu o Hulk. Devagar, né? Exatamente. É um gogoboy que tem. Ou é um amendoim. Um amendoim. Não, mas o seu programa lá, o seu programa em Guarulhos, é só pra cidade de Guarulhos ou as outras pessoas podem assistir? Não, podem assistir, assim. Tem pela internet agora, no site guarulhosweb.com.br. Pode ver lá também o programa. Mas é Guarulhos? Pila Galvão. Guarulhos, amiga. Pila Galvão. Capão Redondo Web, eu também. O Amonas era de Guarulhos. O Amonas era de Guarulhos, cara. Era de Guarulhos. Você vê que só tem coisa boa. Não era bom, hein, Amando? Não, mas era bom. Estava com sorte, né? Era bom. Então, aí é o seguinte. E assim, quem mora, por exemplo, no ABC, tem a Vivax, que é uma operadora, tal que passa do meu programa, e na região de Mogi também. Você vê que é amplo. É fácil, tal. É uma região, é uma região. Se quiser. Tanto que o último Ibope nós damos oito, né? Então, assim, oito pessoas. Isso. Família. No quarteirão, né? É uma loucura. Não, mas você sabe o que eu acho? Eu acho que o mais importante na vida é você fazer o que gosta. É lógico. Você faz o que você gosta. Lógico. Pode ser a Bahia do Guarulhos. É claro, é claro, é claro. Isso aí é só uma questão. Mesmo passando fome, entendeu? É divertido. É lógico, é lógico. Só emagrecer mesmo. Você continua vendendo plano de saúde? Olha, cara, eu continuo. Inclusive, hoje eu deixo o telefone de recados, né? Eu estou sem. Porque no Júlio eu não deixei nada e me ferrei. Porque, pô, tinha que vender um plano. Não vendi nada, cara. Fiquei lá e não vendi um plano. Aproveito, Evandro. Você vai jogar em casa vender e fazer o cadastro. Vou, vou, vou. Na boa. Mas você vende qualquer plano? Eu trabalho na Unimed. Na Unimed. Isso. Que é dos médicos. Que é dos médicos. Que é dos médicos. E aí o cara vai lá, quanto custa um plano de saúde? Quanto é caro ou paixão? Depende, cara. É caro ou paixão. O plano é quase 100 paus. Ah, dá mais ou menos a partir de uns 100 reais você consegue com o planinho. Entendeu? Bacana. Mas também não adianta. Às vezes você pega um plano barato aí, bem barato. E quando você precisa, entendeu? Aí quebra a cara. Então, infelizmente, né? A gente sabe que se for depender de governo, está ferrado. Está morto. Está morto. Fica na fila. Então, a gente acaba, evidentemente, é caro. Não é um plano barato, lógico. Mas também se você pensar, pô, um cara que vai... O cara é internado. Fica lá um ano internado. Pô, quanto que esse cara custou? Então, assim, na verdade, sai no lucro. Exatamente. A gente conta com ficar doente, né? Você paga, vou ficar doente pra valer a pena. Mas como é que você divide o seu tempo? Entre a banda, o programa de televisão e o plano de saúde. A banda, na verdade, assim, a agenda é lotada. Mas a agenda é lotada de telefone pra gente ligar pra gente ligar pra ver se rola show. Mas a banda ainda existe. Existe, existe. Não toca muito, mas... No ano passado, nós fizemos três shows. Foi muito legal. E esse ano foi bacana. Esse ano foi uma gravação no DVD. Então, assim, foi um show no ano. Então, é legal. Porque, pelo menos, quando tem, vão 800 pessoas, mil, porque nunca tem, né, cara? Quando tem, rola. Aí, assim, o que toma mais tempo mesmo é o programa. Porque eu escrevo o programa inteiro, dirijo o programa, apresento e embedito junto com o cara. Então, assim, toma um tempo... Pô, mas também você faz só, não tem que pagar pra ninguém, pô. Ninguém. Não, e também só bota o filme que eu gosto. Claro, lógico. O programa não tem ninguém pra te encher o saco. Não tem ninguém. Não, não era a Thaíde Patrese, pô. É uma boa ideia. Pô, a Thaíde Patrese era sensacional. Não, mas é que uma vez ele falou, né? Simplesmente o luxo, né? No Roda Viva, um cara criticou e eu achei que tá engraçado. O cara falou, ah, o seu programa... Ele falou, meu amigo, eu já nasci milionário, casei com uma mulher mais rica do que eu, faço o programa pra mim, pra mais ninguém, quem quiser assistir, se não quiser, não precisa. Não é meu caso. Eu nasci pobre, só pobre, então eu faço pros outros. Muito bem. Meu querido Gabiro, o que você tá fazendo aí? É só pra saber. É uma boa pergunta, é. Não tem que fazer nada no estúdio, nada que fazer nada. Qual foi o último filme que você assistiu, Gabiru? Qual foi o último filme? Tropa de Elite. Tropa de Elite. Isso. Você gostou do Tropa de Elite? Gostei, gostei. Gostei bastante, gostei. Inclusive, eu gostei pra caramba até do Milan, que teve aqui, a entrevista foi bem legal. O filme é bom, cara. Eu curti bastante. Gostei mesmo. Filme bem editado, né? Não, filme bom, bom, bom mesmo. Muita gente falou mal. Ah, mas sempre tem, né, cara? Isso aí, pô, entendeu? Tem gente que fala bem do Primo Basílio, vai falar mal do Tropa de Elite. Então, você vai discutir, você vai falar, beleza, não gostar. Nesse papo de cinema é muito gosto, né? Pois é. É que eu até te perguntava, você fala, você dá a tua opinião ou você é um crítico de cinema? Não, 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 fujo dessa. Não, não, isso é muito chato, fujo dessa. Tanto que, depois que rolou a entrevista do Jô, teve vários convites e tal. Então, por exemplo, a PUC de Campinas, os caras pediram pra eu escrever um estudo lá pra eles, que eles queriam fazer sobre o Kubrick, sobre o Stanley. Bacana. Meu predileto. Fiz na hora, porque é um cara, porra, não tem nem o que falar, é o melhor diretor todos os tempos, então, assim, então dá pra você fazer. Agora, é lógico, cara, que você vai, às vezes, por exemplo, Primo Basílio, vamos dar um exemplo, eu não gostei, acho filme, eu não vou falar de um filme que eu não acho legal, até pra não ser crítico, chato, ficar lá metendo pau, bobagem. Então, assim, as críticas que eu faço, na verdade, não são negativas, destrutivas. A não ser quando tem um trechinho no programa, que é o Comédia dos Erros, que é onde a gente acha erros. Erros de verdade. Ali sim, ali sim. Isso é legal, isso é legal. Exatamente. Ali a gente não sarro. Tem um programa, acho que, não sei se é no Multichoke, que faz isso, é bem legal. Isso é legal, assim, aí você até caçou, por exemplo, teve um dia que eu achei um erro lá do Vovózona, por exemplo, Vovózona 2, aquela coisa. O cara era bizarro, assim, bizarro. Cada corte de cena que tinha, o cara tava com uma pulseira nova, acabou, ele tava com umas três pulseiras, sendo que ele começou com nenhuma. Aí você caçou, você fala, bom, mas o pior erro mesmo de um filme desse é o cara pagar pra assistir, né, porque o filme já é ruim. Como o Xuxa e os Duendes, quando eu falei, a gente fez um especial. Matei um monte de filme. E do Rock, lá. O Xuxa é quebrou. Do Rock, do Rock, acho que é o maior erro da história, cara, porque é o seguinte, o Rock no filme original, o filme até ganhou o Oscar por isso, porque foi o primeiro filme de um mocinho se ferra, então assim, no original ele perde a luta. Se você pegar o DVD e ver dublado, a luta empata. Não tem vencedor. Você tá mudando na dublagem. O Brasil, cara, tá preparado. Aí tem o Rock, então só que é banche. Aí você fala, que é banche pra quê? Com a Paola ou com o Rock? Empatou. Faça esse teste, a luta do DVD. Na dublagem eles deram uma luta. Na dublagem tá lá. E a luta foi empatada. Não houve vencedores. Tá aí o Apollo pulando feito doido e o Rock chorando. E o monte de filme. É emoção. É sério, isso é sério. Juro por Deus, isso é sério. Tem várias, né? Pode fazer teste. Tem um monte de filme bom com zero. Acho que eu tava vendo outro dia o Gladiador. Gladiador tem o cara de calça jeans com uma pranjeta na mão. Passa o cara de calça jeans, o medo dos romanos. Ah, mas isso é um frame. Tipo, ninguém percebeu. Não, mas não. Não, isso é um frame não. Se o Bola percebeu, é porque o Bola percebeu. O Bola, acho que o pior, cara, tem um que é no Star Wars, que o soldado, aqueles soldados brancos, sabe, do Império. O cara dá uma cabeçada no cenário, cara. O cenário me viu. Juro, meu. Dá uma balançada. E o cenário balança. Exato, o cenário balança. E, meu, ninguém viu aquilo. O cara ainda escutuca, você ouve o barulho. Pim! Nos outros, você vê o microfone pendurado, com a liquide, mantém uma hora que você vê o microfone. Mas você sabe o que é isso? Mas eu não entendo. Porque, não, mas isso é o seguinte. Isso só passou, as pessoas passaram a perceber. Que alguém falou. Graças ao videocassete e o frame a frame. Porque, até então, quando só era uma exibição no cinema, passava uma vez só, você não percebe, porque no cinema você não olha os detalhes. Tá, mas o tipo, você não olha, dá stop e você vê na hora. Mas esse da cabeçada, por exemplo, esse é um todo ali, ó. Esse da cabeçada, você vê, porque assim, esse é bizarro mesmo. Não, mas quantas vezes você voltou? Não, esse, pra ter uma ideia, assim, cara, a primeira vez que, eu não sou muito fã de Star Wars, então, essa é a primeira vez que eu assisti, já deu pra sacar pelo barulho. Então, assim, é bizarro. Ah, mas você é meio paranóico também. Você doeu, você não torna o cinema. Você olha, pô, é a mesma coisa, por exemplo, às vezes você pega, vai, até atores, e os caras falam assim, não, eu gosto de fulano. Aí você fala, o cara é canastrão. Não, não é. É, é verdade, você acaba olhando com um certo olhar mais crítico, você vê mesmo que o cara é canastra. Você pega, por exemplo, quando o Jabor falou do Rob Williams, lembra, no Oscar, ele quase apanhou, quase mataram ele. Se você acompanhar o Rob Williams como humorista, ele é espetacular, pra mim é o melhor stand-up do mundo. Como ator, ele é ruim, cara, ele é canastrão, ele é muito canastrão. Então, assim, ele funciona... Quem é o melhor ator pra você? É difícil, acho que o Patino, o Gary Oldman, o próprio Johnny Depp, eu acho bom pra cacete. O Gary Oldman é um cara tão famoso, tão conhecido, é bom. O Champagne é um ator espetacular, assim. E batia na Madonna. E batia na Madonna, e era amigo do Bukowski. Não tem ator que só faz o mesmo filme, tipo o Ben Stiller, é sempre a mesma coisa, ele só faz humor lá. Tem, cara, tem, isso aí existe. Tipo, se você pensa, o Jack Nichols mesmo, que é bom pra caramba, também é sempre o mesmo papel. O mesmo cara, o Bruce Willis, sempre vai explodir alguma coisa. O Bruce Willis é sempre o papel, né? É, mas é que eu acho, sabe o quê? É que esses caras fazem muito filme. Muito filme. Quando o cara faz muito filme, às vezes ele pega um filme meia boca. Meia boca. Que não combina muito ali com o estilo dele. Você quer ver um exemplo disso aí? O John Travolta. O John Travolta é o cara que é incrível, assim. Por mais que o Tarantino ressuscitou o cara, ele consegue só descobrir roteiros ruins, assim. Eu nunca vi um cara pra ter tanta aptidão pra fazer filme ruim. Ai, Pulp Fiction é bom, colega. Não, é isso que eu falei, o Tarantino ressuscitou ele, fez um filme bom. Ah, mas ele duas faces é legalzinho também, vai. Pô, mas a ideia, primeiro que assim, só aquele confronto entre os dois canais, né? O Nicolas Cage e ele, você já falou assim, o Nicolas Cage é um concur, né, cara? Não, o Nicolas Cage, eu vi. Ah, mas ele manda bem, você acha que ele manda mal? Pô, Cidade dos Anjos, assim, cara, achei tão engraçado que eu falei, cara, esse cara é uma cara de dó, ele sempre tem aquela cara de dó, né? Ele sempre é coitado. Eu tenho dó, né, Nicolás, mas eu acho que ele é coitado. Sempre é cachorvinho, coitado. Por que somos nós pra falar disso? Ah, não, óbvio, porra. Por que somos nós? É só foi... Não, é verdade. Tá bom, vamos falar do que é robo da Maricela. Eu não sabia, ele é sobrinho do Coppola. Sobrinho do Coppola. Sobrinho do Coppola. Pô, muito bom. Que é bem sério. Que, aliás, o melhor amigo dele é o Johnny Depp, porque quando o Johnny Depp foi pra tentar a vida lá, ele que abriu praticamente todas as pós, deixou o cara morando com ele, apresentou pra um monte de gente, pôs ele no Anjos da Lei, lá no primeiro seriado que ele fez. Então, assim, é um cara bacana, mas eu acho ele canastrão, assim, é um cara que me agrada muito. Eu não gosto de nada. Você falou que não é crítico. Não, não, mas eu não. Eu não assisto, pô, não. Ele fez coisas boas. O que você gosta? Pô, eu não falei aqui do monte de ator que eu acho legal. E o Samuel Jackson? Não, você falou doido. Samuel Jackson é bom, cara, eu gosto dele. Não, atores? É. Morgan Freeman. Morgan Freeman é legal. Morgan Freeman é um gênio. Robert De Niro é legal. Daniel Deleuze é maravilhoso. Morgan Freeman. Esses caras fazem o que? Javier Bardem é legal. Daniel Deleuze. Daniel Deleuze. E o bonitinho mexicano lá, o Gael. Pô, o Gael é bom pra caramba. Como chama o colecionador de ossos, o negão na bomba? Qual? Jason Washington. Jason Washington. Vai estrear um filme dele agora maravilhoso, cara. O American Gangster. É uma agência de modelos, é colecionador de ossos. Ele é muito bom, velho, colecionador de ossos. A Angelina Jolie, né? A Angelina Jolie é sensacional, muito bem. A gordona lá em Ribeira. Eu queria saber por que os críticos de cinema só falam das... Você falou que só falam das coisas que você gosta. Não sei se você falou que não é crítico. Não, não. Mas por que você só falam das coisas que vocês gostam? Ué, pra que a gente vai fazer um programa pra falar de coisas que eu não gosto? Por exemplo, assim, se você tá dando uma posição pra um cara, você tá indicando... É só ela que faz um programa para o que eu não gosto. Mas o meu, só pra você ter uma ideia, assim, é um programa temático. Então, cada semana é um tema. Então, vamos supor, os 10 maiores diretores, evidentemente, eu não vou falar de cara ruim. Na verdade, assim, tudo bem, eu escrevo. Mas se você for olhar todos os programas que existem, todos os jornalistas, evidentemente que o cara que escreve, o redator, é lógico que tem a posição pessoal dele ali. Então, assim, eu vou falar os 10 maiores, só que eu não coloco um diretor que ninguém gosta só porque eu gosto. Tem muita gente que eu gosto e eu não ponho, evidentemente, naquela lista. Mas você coloca uns cults, assim, pra pagar de intelectual. Não, não, não. Não, parou, cara. Nem precisa disso aí, isso aí é bobagem. Agora, e seriado americano, você gosta também ou não? Gosto, gosto. O que você gosta? Friends, fãzaço, assim, acho melhor de todos. Seinfeld. Seinfeld é top de linha, assim. Nip J.K. é bom agora. Eu acho esse Two and a Half Men muito legal, que na verdade é a história do Charlie Sheen, mesmo que ele é aquilo, né, cara? Então, assim, ele faz ele, né? Ele faz ele, o comedor, o milionário comedor que não vai porra nenhuma. Então, assim, gosto pra caramba. O Lost, eu gosto. Apesar de achar que tá cansando, né? Que acho que essa história de vamos empurrando. Explode logo essa ilha. É, já tá começando a ficar chato, entendeu? Mas é um programa legal. Acho que os roteiristas... A diferença, cara, quando a gente fala, por exemplo, de filme americano, filme nacional, mesmo seriados, aqui, infelizmente, não se valoriza roteiro. Por isso que é uma merda. Mesmo programa de humor, às vezes, vocês veem as televisão... Você veja... Os caras não valorizam. Veja o programa do... O filme do Didi, que escutava isso. Sensacional. O Daniel, sensacional. O Daniel, meu, tem... O Daniel e aquela menininha lá. O Daniel e a peticora. Putz, cara, não é porra, você não ia me falar, hein? O Meryl Streep, o que é isso? Cara, tem uma cena... Aquela cara dele, né? Mordei no Lover. Tem uma cena nesse filme, que é um espetáculo. O Lover Boratino. Passou domingo, eu assisti. Eu fiquei assistindo. Eu falei, não, eu vou, porra. Tá de bater, cara. Não, porque o Renato Aragão já fez bons filmes, né? Porra, Renato Aragão. Não, na época dos trapalhados, eles eram o Serra Pelada. O Máximo. Falei, ah, vou ver, vou ver. Saltimbankos. A Serra Pelada lá. Meu, tem uma cena, cara. É o Daniel, é o Daniel, conversando com a Petcov... Ele de galã. Aquela jaque imensa que ele tem. Aquela cabeça de Panetone. Aquela cabeça do Daniel Gigantino. Ela é bonitinha. Ela é legal. Ela é bonitinha. É, vai ser modelo, né, cara? Ela é bonitinha. Mas, porra, é difícil pro cara atuar. E aí, cara, juro por Deus. Passou a cena e tal, você fala, puta, que coisa ruim. Entrou? Não. Aí entrou um musical com a Kelly Key. Você fala, volta o filme, volta o filme. Aí que acabou de ver. Tem aquele do Luciano Huck também. Não, o Luciano Huck, você tem... Não, eu acho que o clássico é Xuxa e os Duendes. Xuxa e os Duendes é fantástico. Pra você ter uma ideia, esse filme é perigoso. Porque o dia que eu fui fazer a comédia dos outros filmes, não sei o que aconteceu na emissora, parou a força, não tinha luz, cara. E aí eu gravei o programa com uma vela. É do demo. Fiz o programa com uma vela. E eu falei exatamente. Falei, cara, eu já virei os discos da Xuxa pra trás e tem aquelas que eu fiquei com medo. Mas, cara, se você ver a interpretação de Ana Maria Braga com Vanessa Camargo, não, juro, cara. As Horas. Meryl Streep, né, Nicole? Meu, perde e fez. Não, perde. Vamos falar uma verdade. Exatamente. Aquilo é sensacional. Ed Wood não dirigiria aqui. Ele falou assim, não, eu tô fora. O Ed Wood que foi eleito o pior diretor do mundo. Até ele falava... Não, 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 não dá. Não dá. Sabe o que a Amanda tá assistindo? Glauber Rocha, tô odiando. Ah, Amanda? Eu tô assistindo. Ela tá pagando intelectual. Eu vou... Deixa eu... Posso tocar uma música? Por favor, tá bom. Então, você ouvinte, mande aqui nos comentários. Tem muitos comentários aqui. Mande as podreiras aqui. Pois é, pois é. E hoje a gente tá com um expert aqui, o Maurício Nunes, aqui na Jovem Pan. E vamos falar sobre cinema aqui no Pânico. Manda aí no blog pânico na internet, ponto com, ponto br. E peça um Aerosil, velho, pelo amor de Deus. É isso aí. O Eduardo já mandou, o Michel de Osasco, o Giovana de São Paulo, o Fábio de Presidente Venceslau, a Priscila de Tapetininga. E você, que mora em Guarulhos, que assiste o programa dele. Conhece os podreiros. Também pode fazer sua crítica. Pode, Guarulhos são um podreiro. E vamos e volta. Estamos de volta aqui no Pânico para todo o Brasil. Hoje, estamos falando de cinema, nós estamos recebendo aqui o Maurício Nunes. Ele que apresenta um programa bem humorado sobre cinema, chamado Cinelândia, não é? Numa TV na cidade de Guarulhos. E também é vocalista de uma banda chamada... Aerosilva. Aerosilva. Eu tenho CD, é legal. Você tem? Sim. Opa! Como você tem o CD? Ah, eu tenho, comprei. Ah, eu tenho. Ele está escrevendo da espéria, o Maurício Nunes da Força. Está vendo? Se ela é bonita e vou sozinha, entro em ação. Faço o cara de ginástica e busco. Quem tem? Olha, essa é a pior música, velho. É a pior. Tem dois CDs. Na verdade, foi uma imposição da gravadora, por assim. Maurício, não tem dois CDs? Tem dois. Tem dois CDs. Na verdade, está lançando o terceiro, agora que é ao vivo. Agora, a Sabrina já atuou num filme. Uma cartomancha. Ela fez uma cartomancha. Jesus. Eu fiz figuração. Ficuração. Ué, não é figuração. O que que era da cartomancha? Você está num filme. Você está num filme. Ai, eu tenho vergonha. Você está no dia peito, hein? Você fica com vergonha. Você fala o negócio que ela está com vergonha, porque ela não tinha peito. Porque ela não tinha peito. Coragem, ela perde. Mas ela não fala. Você fala? Eu não, eu vejo na boca. Não, mas isso ela não tem vergonha. Ela tem vergonha. Não é, porque você fala uma japonesa do Japão. A japonesa não fala. Ah, a japonesa do Japão é mais ou menos. Ela vai... A japonesa da Austrália. Que filme que é, Sabrina? A Cartomante. Tem uma cartomante. A Débora Seco. É, a Débora Seco também não tinha peito ainda. É ruim. Cara, é sincero. Não, é ruim. Tem que falar a verdade. A Débora Seco me perdoe, mas o filme é ruim. Você gosta do Domestika? Mas ela é boa atriz, a Débora Seco. Domestika é legal. A Débora Seco é muito boa atriz, eu acho. Não, ela é ótima. Ela é ótima atriz. Domestika eu vi oito vezes. Agora, deixa eu fazer uma pergunta, Maurício. O que você acha do Woody Allen quando ele atua nos filmes dele? Adoro, cara. Adoro. Você gosta? Ele atua nos filmes dele? Gosto, gosto. Atuando? Atuando, atuando. Por isso que ele é engraçado, pô. Você não queria que ele fosse Rambo, né? Boa. Aí de Rambo ia ficar bom. É sensacional. Pô, se bem que o Stallone no Rambo 4 agora tá ali, hein? Se vocês viram as fotos, tá bizarro o negócio. E agora vai ter também o... Rambo Tox. Indiana Jones vai ter mandado. Vai, 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 vai. Com aquele velhinho original. Harrison Ford. Harrison Ford, cara. Com ele mesmo. Com ele mesmo. Tá bom. Duro de Matar 4 já teve. Aí agora vai ter sexta-feira 13, parte 12. O Duro de Matar é um bom filme. Bom filme. Eu tô falando dos caras tudo velhão já. Mas a tendência é isso? Mas aí é o seguinte. Posso falar? O cara que vai assistir Duro de Matar e quer ver um filme cabeça é melhor. É lógico, né? É lógico. É igual o nego ver filme de ficção. Ah, mas o filme tem muita viagem. Marmelada. O filme tem marmelada. O cara fica pendurado no avião. Trulais. O Senhor de Saber. Trulais é maravilhoso. Não, mas tem filme que o cara exagera demais também. Adoro. O cara tá no helicóptero, ele explode. Esse Trulais aí. Trulais. Maravilhoso. Como é demon. Adoro laranjelica. Noites de capim. Maravilha. Maravilha. Eu não quero pagar de intelectual. Eu roteio. Tem bom gosto. Tem bom gosto. Não é. O cara paga de intelectual. Não paga não. Eu não pago intelectual. A festa eu não gostei. Da história lá da festa. Da coisa da festa. Eu não gostei. Eu tenho um filme bom, Pachu, como o chamado do Denzel Washington, que sequestra a fininha do cara no México. Ah, muito bom. Chamas do coragem, da vingança, né? Chamas da vingança. Tem dois brasileiros. É legal, até. Os caras trabalhando. E papel bacana, até. Não é papel. Bom, ontem passou na Globo a Gisele Bündchen, fazendo um clássico. Um clássico. Um clássico. Um clássico. Como é ruim. É o clássico. Aquilo é um clássico. Eu acho que ela fez aquele filme já na época que os caras estavam em greve, os roteiristas. Só pode ser. Eu acho que é o seguinte. Eu acho que ela quer ser atriz. Pois é, cara. Não é? Gisele, me liga. Eu te dirijo. A Cindy Crawford tentou uma época ser atriz. A Cindy Crawford fez um de ação, não deu certo. Ela quer ser atriz. É o sonho dela ser atriz. Ela falou, vou fazer um filme. Mas aí vai e não fica bom. Mas ser atriz não é querer. Não é querer, né, cara? Talvez, de repente, ela pega o Stallone e o sonho dele talvez era ser modelo. Também não ia rolar. Então, assim, não tem essa, né, cara? Ela tem que ficar na sua área. Eu acho que ela é linda, mas filme, puta, cara, deixa a desejar. E o sonho do Francisco Coco, qual era? Por quê? Eu acho que era você dar uma passilha de pegar o sonho. E o Jim Carrey, quando ele faz drama? Cara, o Mundo de Andy, uma vez, é bom. O Mundo de Andy, pra mim, de verdade, assim, cara, eu acho um dos melhores filmes que eu já vi. E ele só não foi, enfim, indicado ao Oscar porque os caras não gostam dele. Porque o cara deu um show. Quem conhece Andy Kaufman, já assistiu alguma coisa do Andy Kaufman, é absurdo. Ele fez o cara, é idêntico, tudo, todos os trejetos. Então, assim, ele é bom pra caramba. O show de Truman também é bom, o 23 é bom. O 23 é bom, eu gostei. Ah, o 23 eu não gostei muito, mas assim, os outros... Brilho Eterno. Brilho Eterno, bom pra caramba. Mas aí é do Kaufman, né, que já é pirado, né? O roteiro acaba chamando mais atenção que o próprio filme, né? Como a gente falou do Nicolas Cage, a adaptação é legal por causa disso. Mas o Kaufman, ele nunca fez sucesso, né? Ele fez um seriado. Ele fez o Taxi, né? Não o da Gisele, pelo amor de Deus. A direção, o diretor do... Milos Forman. O do Milos Forman. Que é o melhor cara pra fazer biografia do mundo aí, entendeu? E aí ele fez pra homenagear o cara que era amigo dele. Que era amigo dele, ele fez... Agora, a história é real mesmo? É real. É lógico que tem aquelas invenções, como todo filme, porque é uma obra de ficção. Mas a maioria das coisas ali, evidentemente, são reais, cara. Que é até bacana, ele foi um dos primeiros caras a fazer essas brincadeiras, né? De tirar um sarro da... Tem até uma cena legal que ele... A gente até fez isso na TV brincando, que ele tira... Ele bota a televisão fora do ar. E os caras... Pô, você é louco, porque... Não, porque só pra ter o prazer de ver o cara levantar do sofá pra ir lá. Então, assim, o cara tava bem além do tempo dele, né? Infelizmente, morreu, como você falou, desconhecido. E o jeito que ele morreu... Pois é. É verdadeiro no filme? Então, eu não sei se aquela história... Ele foi lá, no curiadeiro. Isso não sei. Se isso aconteceu, eu acho que não. Ali deve ter, evidentemente, uma liberdade poética em cima daquilo. Mas ele morreu de câncer mesmo. Ainda tem gente... Ninguém acreditou, né? Ninguém acreditou. Achou que era mais uma brincadeira dele. Não era dessa vez. Ele falava a sério. Coitado. Que nem a lenda do lobo, né? Do menino que gritava o lobo, tadinho. Mas se você olhar na internet, tá uma coisa ótima. Ele tem uns trechinhos. Ele fazendo aquela... Até o Jim Carrey faz o filme. Não. A da música do Super Mouse. Na, 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 na. Meu, aquele é hilário, cara. Tem ele no Saturday Night Live fazendo. Você chora de dar risada, cara. Ele era bom, aquele cara. Maurício, deixa eu te perguntar uma coisa. Pergunta. E a polêmica do Cidadão Kenick? Eu assisti, eu não achei nada. O que que acontece que todo mundo fala? Ai, com ele é cabeça, né? Toma, voa, ele. Ai, tem gente. Eu também tô falando. Eu não tô com a cabeça. Ele vindo, seu. Eu não tô com a pergunta. O Rubens é do meu filho, tá demais. Deixa ele, deixa ele. Vamos deixar o Orson Welles em todo o outro. Não, o cara vem falar. Você tá pegando o ódio agora, senhor. Orson Welles, ele é doente. Vamos falar. Não existe o novo rico, é o novo intelectual. Cala a boca. É o do intelectual. Cala a boca. Vamos falar de Xuxa e os doentes. O cara não tem o que ter a cabo de assinatura, vai dormir. Eu tenho o NET. Vamos falar do... Por exemplo. De Primo Basílio. Ele é autodidata, Ivan. Xuxa e os doentes. A cara vem falar de Orson Welles, é que vai dormir. A gente tá no pânico. Vamos falar dos anões da Branca de Guerra. Vamos lá, vamos lá. Opa, essa é boa também. Ai, passava no SBT. Fala de brasileirinhas logo, então. Não, não, é que tem o desenho. É uma história, né? O desenho, né? Que eu falei pro jogo que o meu primeiro trampo foi numa locadora. E aí eu trabalhava na locadora, molequinho, uns 14 anos. Lá arrumando os filmes, chegou uma mulher xingando. Lá, pá, eu quero aquele magrelinho, não sei o que. Eu quero que vocês mandarem embora. Falei, pera, o que houve? Eu aluguei Branca de Neve aqui. Aí tô lá no quarto, meu filho assistindo Branca de Neve na sala. E começa uma gritaria e todo mundo rindo. Ela falou, pô, mas Branca de Neve é um filme triste, não é um filme alegre. Chego lá, tá Branca de Neve pelado, os anãos todos com medo da Branca de Neve. Existe esse filme, cara. É um pornô da Branca de Neve. É o melhor. Não, não, não é o da sala especial. Não é o histórico. Não, não. Não é do canal. Esse é desenho mesmo, desenho animado. Ah, é nervoso. Desenho, desenho. Desenho. Não é um filme. O Dunga. E os anões comem. O Dunga é broxa, nesse filme o Dunga é broxa. Os anões pegam a Branca de Neve. Os anões, pô, tem uma esteira rolante. Só pra você imaginar, tem uma esteira rolante. Tipo linha de produção, entendeu? Só uns alegrados. Sabina vai alugar hoje. Sabina, acorda, sabe quem vai dar um trevagem? Sabina, eu vou te levar pra você assistir. Eu tenho ele. A outra certa vida. Você gosta, Sabina? O que? Olha a alegria, bro. Olha a carinha, meu irmão. Peraí, quantas horas? Então, peraí, bola, eu, emita, tem que ser sete. Agora, chute. O que que é? Fala. Eu ia perguntar. Ele vai te dar um trago. Qual é o país que tem mais cinema erótico, erótico assim? Nossa, não tem nada a ver o papo aí. Não, é verdade que tem que... Você quer saber quem produz mais cinema pornô? Não, não, cinema erótico, erótico. O erótico? O Japão. Sem ser pornô. Erótico, o Japão. Japão? Japão. Agora, pornô, nos Estados Unidos, né, cara? Eu queria que você falasse um pouco sobre o Brasil no cinema, porque tem aquele filme Mr. Magu, que o Brasil tem uns macaquinhos, é muito engraçado. Eles tocam rum... Não, um dia é casacai, do Tom Hanks, quando eles vêm pro Brasil, todo mundo fala espanhol, cara. Dançando salsas. Parece que eles não sabem. O desenho do Simpson que é pior, né? Que passou que os caras sequestram o Homer no Rio de Janeiro, e você viu, e o cativeiro é na Amazônia, então assim, é pertinho. Eu admiro o seu conhecimento geográfico dos Estados Unidos. Tem cobra na rua. O bandido, em filme, quando quer fugir, pode pro Brasil, né? A bandida, em Sheldon, também nos livros, também vai tudo pro Brasil. Aí, ó, assim... Agora, por que que o Brasil faz filme tão ruim? Ó, eu vou bater na mesma tecla, vou apanhar, mas vou falar, cara, eles não dão valor pra principal peça de um filme. Você acha que é roteirista? Roteirista. Não dão valor, cara. Principalmente não dão. É um ator famoso que é da Globo. Por que que esse filme foi bacana, o Tropa de Elite? Porque é um puta roteiro. Os caras pegaram um cara legal, bacana, que conhecia da história melhor do que... O cheiro do ralo. Não, é o cheiro do ralo, mas o cheiro do ralo também é baseado de um livro, entendeu? Então, assim, é outra história. Tropa de Elite também é baseado em um livro. Não, mas o livro foi pré, né? Não, foi pós, desculpa. Não, tem um livro pré. Não, o Elite da Tropa, então, na verdade, foi um trabalho conjunto. Eles tiveram a ideia de fazer o roteiro do filme, do roteiro surgiu o livro, não foi o inverso, né? Ah, sim. Então, foi o contrário do livro. Agora, o resto, você pega... Pô, essas comédias da Globo Filme, pelo amor de Deus, né, cara, assim... Ai, que tem agora... É novela, é novelão. Não, você fala assim, cara, o cara que gosta de novela, o cara não vai no cinema. O cara fica em casa vendo novela. Tipo, viva a voz. Putz. Como é que é? Eu, você, você... E se eu fosse você? Se eu fosse você, eu não ia no cinema. Mas fez sucesso de bilheteria. Mas é por isso que eu tô falando, fez Pauline Amos, entendeu? Pô, Daniel Filho. Glória Pirro. O pior é que o Daniel é um cara legal. Você pega aquele especial que ele fez da vida, como ela é. Cara, eu acho aquilo uma obra-prima, assim. O cara é bom, ele manja de cinema, mas... Sei lá, o que o cara... Meu, um filme do Primo Basílio. Eu fui assistir no cinema, juro, eu fui convidado, porque eu não ia pagar nunca pra ver aquilo. Tinha umas 15 pessoas, sem mentira. Acabou o filme, tinha um 3. Vai em Guarulhos? Eu vou embora, no meio do filme vai embora, ninguém aguenta, cara. Mas tem Guarulhos? Ó. Em Guarulhos? Não, em Guarulhos tem cinema agora. Tem, tem. Tem Escola da Rolândia. Agora. Você já viu do Cinema Paradiso? É igual, entendeu? Tem um prédio, nós caras colocam. E o Tom, que a molecada tem que ler lá o livro, o Dom Casmo. Putz, Dom Casmo. Assiste o Tom, que você consegue fazer a prova do vestibular. Mas é igual o livro, né? Os caras espantam os futuros leitores, né? Quando o cara manda ler, pô, vai ler lá o curtício. O Marcos Palmeira. Muito bem. Vou tocar mais uma música. Hoje o Maurício Nunes tá aqui, estamos falando de cinema. Ele tem um programa, ele fala sobre cinema, chama Cinelândia, em Guarulhos. Em Guarulhos. Além disso, ele é vocalista da banda Aero Silva. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na Pânico. Cadê Tereza? De Natal. Cadê Tereza? Hoje aqui no Pânico, Maurício Nunes. Maurício Nunes apresenta o Cinelândia. Maurício Nunes tem a banda. Aero Silva. E esta música, Toy Story, sucesso no YouTube. Uma canção romântica, linda. É sucesso no YouTube. Não é isso? Isso. Qual é isso? Sonhei que eu era o Mickey Mouse. E você era a Cinderela. Te dava um beijo bem molhado. Igual aqueles que me dão na novela. Brincávamos de pega-pega, de esconde, esconde, jogar peteca. Gostoso era brincar de médico, você pelada e eu só de cueca. Você falava de uns caras que eu nem conheço só pra me irritar. Um tal de Gandhi, o Mandela, Fred Fellini, João Goddard. Em se tratando de cultura, eu te mostrei o meu potencial. Conheço tudo sobre o Cheves, os Teletubbies e o Pep ilegal. Um dia você perguntou se eu conhecia o Rambô. Mas do Stallone tudo eu sei. Já vi o um, o dois e o três. Com relação ao tal Picasso, cê corta essa que eu sou a espada. E para mim o Ramelete é quando um ovo vira fritada. Donatello, Rafael, Michelangelo e Leonardo. Cê quer dizer que tartaruga, além de ninja, também pinta quadro. Você dizia sempre Nietzsche, nos seus momentos de depressão. Eu respondi a Deus te criei, porque faz parte da minha educação. Escuta só, eu te levei num pedalinho, simba safari e no play center. Parque da Mônica, trenzinho e as matinês de shopping center. Mas sua insatisfação num belo dia me deixou fasmo. Só porque eu nunca te levei num tal lugar chamado orgasmo. Mas meu amor, onde é que fica esse lugar como eu faço pra chegar lá? O 02 já me informou que o Telenovecentos que podia me ajudar. Pois por você eu faço tudo, qualquer coisa que você mandar. Como semente de mamão, achando até que é caviar. Eu te odeio, meu amor, você é muito, muito infantil. Não precisava afundar na banheira do motel, meu barquinho Playmobil. Eu te odeio, meu amor. Tua mãe é chata, teu pai é um bobão. É sim, a tua barba é uma puta. Que deu pra todos meus comandos em ação. Então, esse é o Maurício, essa é a banda dele. É muito boa essa banda. Não é nada normal. Não é o Silva, mas com o barquinho Playmobil. E ela que é infantil. E a Barbie que deu pros comandos em ação. O Falcon era mais sexy. O Falcon era mais sexy. O Boala falou que brincava de médico. Mas ele vivia de cueca, pô, não adiantava. Falcon, né? A barba. Você gostava do Falcon? Adorava. Imagina o que ele fazia. Com barba ou sem barba? Com barba, sim. Olha os olhos de águia. Hoje em dia não tem mais... Tem, tem brinquedinho da High School Musical. Mudou o nome, né? Tem boneco novo. O que você faz esse High School Musical? Ah, cara, eu acho chato. Ah, mas não é pra cidade. Não é, não é pra minha idade. Eu já tô velho. Eu acho muito sem graça. Não, mas assim, analisando tecnicamente. Eu vou ser bem honesto, que você nunca nem assisti, cara. Você não tive a menor vontade. Eu vi só as fotos da menina que saiu pelada lá do... A Japinha, né? Sensacional. Foi a única coisa do High School que me interessou. As crianças hoje são muito precoce, né? Ah, que legal. Não é que legal. É verdade. Olha quem tá falando. É, tem 19, pô. Com 12 anos, eu tava pulando a cerca. A pedagoga, né? 12 anos, eu beijando na boca, 11. Repiando em Penápolis. Já tá indo na rei, né? O Bola me chamou pra brigar de médico hoje à tarde, né, Bola? Eu sou bom, meu, sou bom. Muito bem. Mande a sua pergunta aqui. Hoje estamos falando sobre cinema aqui com o Maurício. Ele também tem um programa chamado Cinelândia, numa TV de guarda. E lá o cara já... Tem um ouvinte aqui de Guarulhos. Opa! E ele diz que você faz vários personagens. Sim, sim. Tem várias coisas. Porque assim, na verdade não são personagens, né? Eu faço eu mesmo vivenciando aquelas histórias. Então, dia dos pais, por exemplo, eu levei meus sete filhos lá pra trabalhar junto com mim. Foi uma zona do caramba que os moleques destruíram a televisão inteira. Teve agora essa semana, essa sátira do rock que eu fiz. Então, fui lutar com o meu câmera. A gente foi num ringue lá, que tem de boxe lá. Foi muito bacana. Tomei ovo cru, aquelas palhaçadas do rock. Já levou tua mãe no programa. A gente foi ver, foi espancada. Era dia das mães e ela apanhava no programa. Então, era assim... Pagadinha! Mas não era minha mãe, né? É numa garagem? É numa garagem? Onde esse estúdio, cara? Cara, é um estúdio... Não, assim, a gente fica... O estúdio é gigantesco, entendeu? É um estúdio de 2x4. Aham. Assim, muito grande. Oi! Onde? Com uma tela de croma no fundo, aparecendo verde. Não, pô, que parou, né? Ó, se a gente quiser assistir. De vocês aqui perto do meu lá, é um rec 9 lá. Vou fazer tanta atividade lá no estúdio deles. Se a gente quiser assistir, que canal que passa? Canal 14. Chega a ser do fundo. Canal 14. Ou é mais fácil pela internet, né? Guarulhosweb.com.br. Lá já tem já uns links, né? Pro Cinelândia. Assiste lá. É mais fácil do que na TV. Porque essa televisão pega só em algumas operadoras. É só a Vivax e a Big. Você entrevista a celebrities lá, né? Celebrates. Como é que é a história lá do Zé do Cachão? Boa, rapaz, o Zé do Cachão, eu fui entrevistar o Zé, meu, e assim, não tem verba nenhuma. O programa é zero, custo zero. Não ganho nada e eles não ajudam financeiramente em nada. Paga passagem de trabalho. Não, nada, nada, nada. Não tem nada. Aí eu tô correndo lá pra falar. Então, assim, a gente morrendo de fome, cara. Porque, aliás, é uma constante no programa. Passa na fome, gente. Eu e o câmera paramos numa feira antes de entrevistar o Zé do Cachão. Batemos aquele pastelzão com o Caldericana. Aquele bauru, né? O rapaz. E subiu o negócio. Eu entrevistei o Zé do Cachão com uma caganeira, velho, que você não faz ideia, assim. Eu falava com ele, fazia uma pergunta, eu falava assim, tem um banheiro aqui, posso ir rapidinho? Então, eu falei, isso é que eu bebi, cara, eu tô com uma vontade de fazer xixi. Mentira, né? Eu bebi. Na casa dele, isso. No escritório dele. O cara deu PT no escritório. Não, eu dei PT no escritório. E detalhe, o cestinho do cara tava vazio, né? Tá, você imagina... Joga pelo vitrô. Joga na privada, mano. Não dava nem pra disfarçar, né, cara? Vendo o Zé do Cachão, literalmente, me caguei de medo. Eu posso dizer isso. O Castilho, ele quer que você conte a história do assalto. Puta, não. O assalto foi vendendo plano de saúde. Logo que eu entrei, então, vendendo plano e tal, duro pra cacete, pra variar, sem nada. Entrei lá. Aí os caras falaram, olha, vai ter um cliente lá na... Calma, ó, tira a mão do meu Drops. Vai lá. Aí ele falou assim, ó, meu, você precisa atender um cliente e tal, lá numa quebrada. Ninguém queria ir. Eu falei, não, daí que eu vou? Aí tô lá, tá pé, não tinha nem carro, tava andando com a malinha, tá tudo direitinho. Dois malucos pararam lá. Aí, mano, você tem nessa marra aí? Eu falei, não, cara, é negócio de plano de saúde e tal. Você é vendedor plano de saúde? Eu falei, eu sou, meu, cara, puta. Deixa o cara ir embora, arruma um emprego decente. Ah, tá brincando. Tá brincando, cara. E o outro, e o outro tava assim, comecei nessa merda aí. Te amaram pra fazer parte da quadrilha, já. Comecei assim, depois resolvi o cinema, apresentador do cinema. Ih, cara. E o livro que você escreveu com nove anos? Ah, é minha linda e triste vida, cara. Com nove anos de idade eu escrevi esse livro. Não sei onde foi parar essa bagaça e tal, assim. Eu tinha uma vida, uma infância muito triste, né, cara? Porque, como eu era filho único, agora não mais. Mas quando eu era minha mãe, então, tipo, me prendia muito. Então, os moleques tudo brincando, cara. E eu ficava preso, tipo, no quintal. Mas é que eles bichos... É, duas horas da tarde eu de pijama. Ela era muito protetora. Aí a única namorada que eu tinha que, aliás... Puta, não vou falar o nome dela, que vai dar uma mancada. Mas é o seguinte, a única namorada que eu tinha, ela me trocou por um velotrol. De verdade, isso é fato, entendeu? Com um velotrol com nove anos. Juro? Ela não largava, ela andava comigo sempre, assim. Eu não tinha companhia, né? Só tinha ela. Então, assim, ficava o pai de um velotrol, a menina sumiu, cara. Vazou, nunca mais. Aí eu resolvi escrever esse livro, Minha Linda e Triste Vida. Eu tenho a festinha também, acho que o cara deve ter comentário, que eu calçava 34, sei lá, criancinha, né? Minha mãe me comprou um sapato, dois números menor. E ela obrigava a usar aquele sapato e eu falava que doía. Ela não acreditava em mim. Eu falei, mãe, tá doendo. Não, não. Aí nas festinhas, todo mundo, meu, olha a criancinha animada, né? Não pare, não é, cara. Aqui doía, andava tudo todo. Aí só deu pra escrever esse livro, né? Teve uma infância pobre, né, colega? Pois é. Não, inclusive eu tô tendo também, ó. Eu já tive uma adolescência pobre. É, eu tô quase caminhando pra... Relaxa, eu fui pobre até os 32. Pois, colega, de repente tudo muda. Fudeu, eu tô com 36. Nossa, velho do céu. E a história... Não, desculpa, pode falar. Eu tava falando de plano de saúde, disse que teve um cara que tirou a mulher e botou a mãe. Não, não, não. A história é a seguinte, cara. Eu fui vender o plano pro cara, aí a mulher dele na cozinha, e eu preenchendo a ficha lá na sala. Aí disse o nome, então, ele preencheu. Aí perguntei o nome da mulher do cara. Falei assim, só que eu falei isso. Eu falei, eu sou mulher. Aí ele, ah, Sabrina, né? Sabrina Soares de Almeida, por exemplo. Aí eu preenchi. A mulher do cara saiu da cozinha, meteu a cara na sala e falou, quem é Sabrina? Aí eu, putz, eu preenchi no canal. Não, Sabrina? Mas eu não falei Sabrina. Falei, não, só falou sim. Tá aqui, anotou. Não pode rasurar. Aí o cara... Não, não, mas não é... Cara, deu um pau, velho. Aí eu acabei me ferrando, né? Que fui lá onde o Judas perdeu a bota e não vem de plano nenhum. Me ferrei, né? Aí a mulher virou e falou assim, olha, você pode ir embora, nós vamos fazer plano nenhum, mas uma pessoa daqui vai precisar de plano urgente. Aliás, você trabalha com aquele plano funerário também? Agora, tiraram do ar o... Do YouTube. O Toy Story e o Piu Piu? Pois é, tiraram assim. Não tá mais, Bruno. Não tá mais pelo seguinte. Não, e eu não sei que esquema que eles têm. Ela não tá mais e a gente não consegue colocar. Você entra lá e eles vetam. Foi no Dailymotion. É, o Piu Piu tiraram... Pior que assim, o Toy Story tava com mais de 400 mil views em menos de um mês. A música bombou mesmo no curso. O que eles alegam é o seguinte, que tinha... Não sabe o nome. Não, é por causa de uma... Por exemplo, eram várias fotos, né? Era um clipezinho no Windows Movie Maker, mesmo simplesinho. E uma das fotos, a hora que o cara fala do orgasmo, não sei o quê, tinha uma menina pelada. Mas era assim, era bem discreta. Era o mar, assim, e ela tava em cima nadando. Tiraram. E o Piu Piu, porque disse que era ofensivo. Eu falei, porra, cara, ofensivo? Uma música que era ofensiva ao passarinho. Não é verdade, mas é muito ofensivo. A mãe tá se tornando nesse YouTube. Eu achei. Eu achei muito ofensivo. Eu achei agressivo. Você sabe que as pessoas hoje em dia... Não vai chorar, hein? Não. As pessoas... O que é mais engraçado é o seguinte. Hoje em dia, já não se distingue mais o humor. O humorista tem que ter... O humorista tem que ter responsabilidade social. Pois é, tá vendo? Que sacanagem. Exatamente. O humorista tem que mudar essa história. Tem que virar tudo humorista babaca. Pois é, cara. Vamos cuidar do planeiro. Vamos contar piada do feijão. Vamos começar a escrever pra Zona Total. Exatamente. Vamos escutar a música brasileira? Peraí, filha. O que você quer? Vamos escutar a música brasileira? Ô, obrigado, hein, Sabrina? Que música brasileira? Coloca aí. Olha, 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 olha. Só faltou ouvir o sangue de boteco, hein? Só faltou ouvir o sangue de boteco, hein? Coloca aí. Pô, a única fã que eu tenho aqui dentro. A nega é enorme respeito. É uma música autobiográfica. É a música, ó. A nega chega uma e meia pra trabalhar e tá dando ordem pro outro ainda. Tá caindo. Dá licença que é... Caralho, miséria. Seu amor de garçom. É autobiográfica a canção. Dá licença, Sabrina. Eu vou tocar pra você. Obrigada, Emília. O que você quer? Brasileiro. Então eu vou tocar um trechinho que eu tô atrasado. Olha aí, Sabrina, tá vendo? Eu tô atrasado, senão... Mas você vai falando da banda também, né, gente? Tá com esquema aí, Maurício. Você tá vendo? Tá pegando. Minha mãe não é uma socialite. Meu pai nunca foi presidente. Não tenho uma irmã famosa. Por isso eu pego no patente. Se ferrar, durar, desce sorte. Burro não puxava a carroça. Engolei sapo todo dia. É bem melhor que comer bosta. Sou brasileiro. Foi vacinado. Vivo feliz, não tenho cara de coitado. Sou brasileiro. No mar e sol. Samba, cerveja, mulher, boi. Futebol tá bem difícil ter a mil. Sem abrir mão de um bom cifrão. Se vende um a cada esquina. A vista checa ou a prestação. O que importa se você Come salsicha ou caminhar. Se depois no final das contras. Vai tudo pro mesmo lugar. Sou brasileiro. Fui vacinado. Vivo feliz, não tenho cara de coitado. Sou brasileiro. No mar e sol. Samba, cerveja, mulher, boi. Futebol Brasil é terra abençoada. Muito bem, muito bem. Gostaria de agradecer esta presença encantadora. Obrigado, galera. Eu fico feliz pra caramba. Aqui no Pânico, muito obrigado. Posso deixar o contato que eu sempre esqueço, Amílio, pelo amor de Deus. O contato telefônico? Telefônico, eu esqueci. Mas pra quê? Não, pra conseguir vender plano de saúde. Não, mas o que você quer? Você precisa focar em alguma coisa. Assim, eu deixo o telefone. Se você precisar de um plano de saúde, ligue pra mim. Se você quiser, ó, você tem uma TV e tal, tá procurando um programa bacana, ligue pra mim também. E você aí, você quer tocar música em algum lugar, ligue pra gente também, entendeu? É tudo um número só. É um telefone só, com um único cara, só tem eu. Não, o cara tá... Tem que focar aí nisso. É uma road. Aqui tá meu telefone, mais 80 coisas. É cantor, vende plano de saúde, vende pra casa. Não, 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 peraí, eu não sou... Eu estou o vendedor. Já dei meu telefone. É uma massagem. É 9592-9108. Fala direto comigo, entendeu? Pode ligar. 011. 011. 011. O cara vai ligar pra quê? Pro que ele quiser. Pra mais um... Fala, tá aceitando tudo, cara. Fala, tá um problema, Cintra. Calma aí, cara. Fala, tá bom. Fala, pro que quiser. Tem um site também, um site. Isso é muito louco. Acompanhante também. Você tem site ou não? Não tem, cara. Inclusive, se alguém quiser fazer um site, pode me ligar. Não tá precisando, não tem site. Jogar bola na terça-feira. É um 9592-9108. Qualquer coisa. 9592-9108. Qualquer coisa, velho. A situação tá crítica. Isso é o telefone do Maurício. E ele tá no programa chamado Cinelândia. Pra você aí em Guarulhos, você... Vamos passar. Assiste ele na TV e na internet também, que é Guarulhosnet. Não, Guarulhosweb.com.br. Guarulhosweb.com.br. Maurício, obrigado. Pô, Emilão, obrigado. Valeu, Maurício. Maurício. Esse programa é o lixo. Hônica. Jovem Pan. Muito bem. Vamos nos piruletar? Não. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Paul Richard. Ou amanhã, Paulo. Paul Richard. Amanhã é o seguinte. Paulo Ricardo. Jesus, amor. Revelação. Adoro ele. Paulo Ricardo está lançando um livro. Chama RPM Revelações por Minuto. Conta a história da banda. Então, mas conta a história na versão dele. Porque há muita polêmica. Tem muita polêmica. O RPM. Ele aprontou o que eu sei. Mas ele era integrante da banda, né? Era o líder galã. Mas ele tem um fundo de verdade. Exotley. Não, sim. É a visão dele. Sim, sim. Se você pegar o... A visão do Esquiavon. Do Esquiavon. É o homem da história. Está fazendo trilha para a novela agora. Não é? Porque eles brigaram. É, sempre tem as duas pessoas. Eles são brigados ainda hoje? Esquiavon não fala com ele. Vamos saber amanhã. Eles voltaram e depois não deu certo. Você é amigo dele. Eu fiz um telegrama lá no estúdio do Esquiavon. Cala a boca. Eu fiz um telegrama. Eu fiz um telegrama. Você conhece o Esquiavon? Você já ligou. Qual que é o telefone? Você é amigão dele. O telefone dele é... O estudeiro do lado da minha casa. Eles fazem trilhas sonoras e jingles para a novela. Deixa eu perguntar para você. Você é brother dele. Deixa eu perguntar. Sou do André, que trabalha com ele. Faz esquenta, rola, rola. Deixa eu perguntar. Você é amigo do Paulo Ricardo? Não, só nos beijamos uma vez. Você conhece ele? Você é íntimo dele? Não, só nos beijamos. Onde você estava quando o RPM fazia sucesso? Taviho Beraba, 86. Revolução. Não é testemunho ocular. Você conhece Luiz Esquiavon? Conheço, era o baterista. E tem um trabalho com o chão, né? Olha o que o Luiz já entende. O Esquiavon era o tecladista da banda. Não, o tecladista é o que fez a música Raja. Dotadores. O Paulo Ricardo, você sabe alguma coisa dele? Sei, ele era... Qual é o nome da filha dele? Não sei, mas ele era casador. Você não sabe nada. Ele era uma jornalista. Você não sabe. Depois ele casou com Luciana Vitramini. Você não sabe. Você não sabe nada. Paulo Ricardo tem duas irmãs. Qual o nome das duas irmãs do Paulo Ricardo? Sônia e Sueli. Então, talvez você não sabe nada. Sônia e Sueli. Isso aqui, ó. Sônia e Ricardo. Os Nota 2. Você não tem que me latir nisso. Então, amanhã, amanhã, se você gostava do RPM... Muito bom. Não é da minha geração, graças a Deus. É maravilhoso. Tem Naja, Juvenilha, Cruz e Espada. Olha, o RPM foi um dos maiores... Foi em 86. Eu era um feto. O RPM foi um grande hit. Os britos brasileiros. Os britos brasileiros. A mulherada pagava um pau, não. O somado de chance. O engraçado é que o RPM só teve um disco de sucesso. O RPM é o vivo, Rádio Pirata, né? Não. Teve o anterior, o Revoluções por Minuto. Por que você tá a vesgo? Você tá... Ah, boca a vesgo. Qual foi o disco que... Ele fica assim. Você deve me dar o vesgo. Como é que chama o outro disco dele? Vou dar uma dica pra você. Que tá todo bonzão. Quatro coiotes. Quatro coiotes. Muito bem. Eu era fã. Eu chorava quando eu vi o Paulo Ricardo. Ah, cala a voz. Você contém esse aqui, tá bom? Então amanhã, Paulo Ricardo contando a história do RPM, o livro do RPM amanhã. Certo? Muito bom. Vamos embora? Agora vamos lá, não. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vamos ter que ir até o Shopping Jardim, sim. Vamos tomar o vídeo. Vamos tomar o vídeo. Vamos tomar o vídeo. Há cinco e meia a gente chega lá. Há aí do lado. Há aí do lado. Há aí do lado. Há aí do lado. Tchau, gente. Tchau, tchau. Terminou, terminou. Mas já terminou? Terminou. E eles não desistem. Se já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra que já almoçou, pode aproveitar e sair pra pegar. Tá bom mesmo. Acabou, acabou mesmo.